Não é melhor se estamos bem unidos Quando a lábio nós não vamos ser vencidos Vai ser divertido Pois iguais somos eu e você Trabalhamos só por prazer Tudo é incrível Quando em equipe você manda ver Tudo é incrível Se o seu sonho viver Se o seu sonho viver Tudo pode ver que o seu sonho viver A vida é 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 o seu sonho viver Em cobertura de chocolate Com o que temos um cheiro Bate em casa horrível Tudo é incrível Se o seu sabato não amanhecer Deixa eu falar em que o seu cheiro Tudo é melhor se estamos bem unidos Pra caralho nós não vamos ser vencidos Vai ser divertido Pois iguais somos eu e você